E agora você vai ver a reportagem que a Carolina Rocha fez sobre o Museu do Amanhã. Nasceu na Baía de Guanabara o novo símbolo da cidade do Rio de Janeiro. De longe, a arquitetura já desperta curiosidade. Uma nave futurística? O esqueleto de uma baleia? Ou ondas do mar? Desde o início está revelada a missão do Museu do Amanhã, levantar perguntas. O edifício de 15 mil metros quadrados foi criado para ser um espaço de reflexão sobre o futuro do mundo. O Museu do Amanhã é um museu de ciência, mas é um museu de ciência aplicada. Ou seja, a gente não quer apenas mostrar como a ciência funciona, como ela descobre a natureza. A gente quis usar os recursos das ciências contemporâneas para poder contar uma história, a história dos amanhãs possíveis. O foco no futuro começa pelo próprio prédio, projetado para ser o mais sustentável possível. O teto é formado por placas solares para gerar energia. O sistema de resfriamento é feito pelas águas do mar. Na exposição permanente do Museu do Amanhã, a ideia é, primeiro, conhecer a história da humanidade desde a origem do universo. Para entender os conceitos mais difíceis, como as teorias do movimento, por exemplo, o museu apresenta instalações artísticas como essa, que mantém no ar dois tecidos apenas com a ventilação. Recursos multimídia e muita interatividade convidam o visitante para se aprofundar nos temas de interesse. A palavra de ordem é vivenciar. Aqui, por exemplo, o museu propõe uma reflexão sobre o quanto o consumo pode impactar o meio ambiente. É o jogo da pegada ecológica e ele consiste em uma série de perguntas sobre o seu estilo de vida. Eu já respondi, por exemplo, quanto de carne eu consumo por semana, de eletrodomésticos que eu compro por ano. Nessa última pergunta, ele está me perguntando quantas horas por ano eu viajo de avião. Depois de responder, é só ver o resultado. 1,91. Ih, não foi nada bom. O índice revela que se todas as pessoas do planeta tiverem um padrão de consumo, como o que eu respondi aqui, seria preciso quase dois planetas Terra para suprir a todos. Depois do diagnóstico, o museu ainda propõe soluções para mudar o estilo de vida. Nós procuramos atender ao espectro mais amplo possível de audiência. Então, de 8 a 108, a gente espera poder oferecer um tipo de vivência para os visitantes. Uma vivência que seja transformadora do seu entendimento e, quem sabe, até transformadora do seu comportamento. O Museu do Amanhã faz parte de um projeto maior da Prefeitura do Rio para revitalizar a região portuária que ficou abandonada por quase 50 anos. Trazer à luz esse patrimônio é uma forma também de atrair pessoas para viver nessa região, de chamar a atenção de que o Rio de Janeiro tem mais do que, com todo carinho e respeito, tem mais do que Cristo Redentor, pão de açúcar e praias para mostrar. Tem uma história muito rica, tem um conjunto de equipamentos culturais muito rico. Para fazer a integração de toda essa área revitalizada, o Rio vai ganhar um novo meio de transporte. É o VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos, que vai passar bem aqui no meio da Praça Mauá. O VLT vai fazer a ligação com os metrôs, trens, linhas de ônibus, rodoviária e até o aeroporto Santos Dumont. O Museu do Amanhã abre as portas para o público neste final de semana, com uma grande celebração na Praça Mauá. Música